Ligado? Tá ligadinho aí? Então vamos para o nosso resuminho da nossa aula 1.1, que agora é a nossa aula 1.2, tá bom? Vamos lá ver o que a gente viu, certo? Nessa aula que foi, prof, poxa vida, muita informação, verdade. Você tem que se esplenar, tá com toda certeza, tá? Mas vamos dar uma olhada então no nosso material. Opa! Nós falamos sobre a hereditariedade, ou seja, na capacidade dos organismos transmitirem as suas informações, tá? A partir dessa, a gente viu lá várias especulações a respeito de como se dava essa transmissão, tá bom? Então, em relação ao estudo da genética, a gente foca nas principais teorias, né? Desde o século XVI, XVIII, século XIX, e aí a gente para então na pangênese, que era a teoria em que priorizava, tá? A formação de gêmulas. Essas gêmulas eram transmitidas e misturavam as gêmulas do indivíduo masculino, do indivíduo feminino, gerando um novo ser com essas características contidas nessas gêmulas. E essas gêmulas sofriam modificações, tanto no corpo masculino, quanto no corpo feminino. E aí, essa alteração, essa modificação era misturada e transmitida para os descendentes, tá bom? Na questão da epigênese, aí a gente lembra que antes, pode escrever aí, professor, abaixo da pangênese, pode colocar aí, pré-formismo, tá? Para a gente não esquecer. Então, no pré-formismo... Gente, a professora tem a lita bonita, né? Ela vai ficar escrevendo aí, porque a minha letra é horrorosa. Então, o pré-formismo, ele padronizava aí a questão dos espermistas, né? Onde você tinha no esperma, você tinha o homúnculo, que era o ser em formação, tinha um pré-formação. E aí, a mulher simplesmente recebia e dava continuidade a esse desenvolvimento. E aí, você tinha os ovistas, tá? Que acreditavam, então, que a vida, as informações estavam contidas ali no ovo, que precisava da complementação também do homem, que dava aquele gás e tinha a alma do novo ser em formação, tá bom? Então, o ovo foi o que criou, elaborou aí a questão da epigênese, tá bom? Aí, a gente tem a epigênese, foi o... Aristóteles, não. Esqueci o nome do carinha, mas enfim. Agora me fugiu também, porque é tanto filósofo que a gente falou aí. É, que é verdade. Já já lembro. A descoberta, então, da reprodução, na reprodução de anfíbios, onde eles conseguiram detectar a existência de um ovo, né? O óvulo, que nós conhecemos hoje. E que esse óvulo passa a ser fecundado por esse espermatozoide. E aí, você tem a continuidade da formação da vida. Então, essas três, quatro, três teorias... A ideia, professora, surgiu do Harvard, eu tava... É, o Wolf deu fundamentação, né? Se baseou naquilo que o Harvard tinha formulado em relação a epigênese. Que aí, teve essa ramificação aí dos ovinistas e dos espermistas, tá bom? E essa foi a nossa aulinha, né? Aulinha não. Aula de introdução à genética. Galera, vamos agora pra parte que pega, né, prof? Que é a parte das nossas atividades. Como é que isso pode ser cobrado? Ou que tipo de pensamentos eu posso ter em relação a esse conteúdo dentro de uma questão? Tá bem? Vamos lá, então? Então, olha só. Nós estamos aqui. Eu, prof. Silvinho, prof. Silvinho, fala aí. Dá o ar da sua... Eu tô por aqui, hein, pessoal? Eu tô aqui pra fazer todo o rabisco que vai aparecer na tela. Eu tô aqui. Essa voz do além, sou eu que tô aqui, hein? Junto aqui com o nosso... Cadê? Troca aqui. Isso, Vitão. Ó, dom. Tchá! Vamos lá, gente. Brincadeiras à parte. Tentei, né? Pegar a mão do Vitor, mas não deu. Nós vamos falar, então, agora sobre as atividades, as questõezinhas em cima do nosso conteúdo. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso material? Prof, lê pra nós. Vamos lá. Questão 1. O início da compreensão sobre a questão da hereditariedade permitiu que surgissem várias teorias. Em uma delas, dizia-se que tanto os homens quanto as mulheres produziam sêmen e que o sexo das crianças era determinado pela quantidade do sêmen de um dos pais. Identifique o local onde acreditava-se que este sêmen era produzido e o que ocorreria se ambos os pais tivessem a mesma proporção de sêmen. Finge agora que você não está vendo a resposta aí. Tá bom? Feche os olhos. Feche os olhos. Ah, ladrão. Fica de boa. É, galera. É. Biologia na veia. Assim, olha. E aí a gente fica... É de brinde. É a primeira aula. É verdade. Estão comigo? Estamos juntos, né? Então, olha só, gente. A gente falou aí sobre as teorias, né? Falamos dessa questão, dessa transmissão de homem, né? Do homem para a mulher. E aqui, na questão, a gente está justamente focado naquela teoria lá do Alckmin Ohm, né? Que é a produção, a preponderância, a quantidade de sêmen. Gente, o sêmen estava presente no homem e na mulher. E a quantidade dessa produção de sêmen ia determinar se o indivíduo ia ser do sexo masculino ou seria do sexo feminino. Imagine lá na situação eu, né? Que produz o sêmen. E esse sêmen está produzido no meu cérebro, está armazenado. Gente, é como se estivesse pensando naquilo todo o tempo, né? Mas não é não. Mas vamos lá. E aí, ó, o que vai acontecer? Estava, prof, você está se... Não, eu estou zoando. Está zoando aqui. E aí, o que acontece? É, ó, o que eu tirei, ó, tirou a minha concentração. E aí, essa quantidade de sêmen que eu produzo é mais elevada do que a produção do meu parceiro. O que vai acontecer? Na troca aqui, né? Na paradinha entre mim e meu parceiro, o que vai acontecer? Vai nascer uma mulher. É, se ele, o parceiro, fosse, tivesse maior quantidade de sêmen, o que que ia acontecer? O nosso neném seria do sexo masculino, tá bom? E se fosse igual, ainda tem essa. Se fosse igual, a proporção seria a hermafrodita. E o que que é mesmo a hermafrodita, professor? É um indivíduo que apresenta os dois sexos. Exatamente. Então, ele ia ficar ali, é, tanto, ele ia ter tanto a produção masculina quanto a produção feminina, tá bom? O organismo hemaprodita tem os dois sexos, tá bom? Seguindo. Se não apertar, não vai. Questão dois. Prof. Aliás, segundo a teoria da pangênese, elaborada por Hipócrates e Cos, conhecido como pai da medicina, haviam partículas hereditárias nos órgãos dos organismos, denominadas de gêmulas. Essas poderiam ser transmitidas aos descendentes no momento da concepção. A primeira hipótese para explicar a transmissão desta partícula diz... Agora você estava querendo acostumar, né, com a respostinha aí na hora, né? Tá bom, espertinho. Vamos lá, então. Olha aqui pra mim, gente. Então, a gente está ali com o Hipócrates de Cos, que foi o criador aí dessa teoria, tá bom? Da pangênese. O que que era pangênese? Esses indivíduos tinham gêmulas. Nessas gêmulas, você tinha... Elas eram direcionadas ali para as estruturas germinativas e aí você tinha, no momento, né, da reprodução sexuada, você tinha a junção, a mistura das informações contidas nessas duas gêmulas. E tanto em mim, né, no sexo feminino, quanto no sexo masculino, essas gêmulas sofriam modificações. E essas modificações, elas eram transmitidas quando misturava, por isso que é chamado, reconhecido também como a teoria da mistura, elas eram misturadas e eram transmitidas. Por isso, a herança de caracteres adquiridos surgiu a partir daqui, ó, da pangênese. Lembra que a gente falou durante a aula que entrou aí o Lamarck e o Darwin, certo? Então, o Darwin se pautou aí nessa questão dessa transmissibilidade, na transmissão dessas características que eram adquiridas. E o Darwin, ele pegou ali o fiozinho da meada porque ele estava percebendo que existiam essas diferenças, né, nos indivíduos dentro da geração. E essa transferência, essa diferenciação, justamente ocorria que hoje nós sabemos que é ocasionada pelas mutações. E aí elas são selecionadas pelo quê, prof? Pelo sistema natural, né? Pela seleção natural que foi batizada aí por Charles Darwin, tá bom, galera? Então, a questão, ela está querendo saber em que que se baseava, né, essa pangênese aí. E aí a gente viu que na aula, pode focar lá. Agora subiu tudo. Desculpa. A primeira hipótese diz que a transmissão das características ocorria pelo sangue. Esse sangue era o sêmen, o homem, e o sangue normal, né, que era do ciclo menstrual da mulher. Então, eles acreditavam que essa transmissão se dava a partir ou desse sangue branco ou do sangue comum, né, que nós conhecemos mesmo, que aí circula por todo o nosso corpo. Certo? Essa era a teoria da pangênese. E ela veio inicialmente, inicialmente não, ela, desculpa, ela realmente iniciou essa compreensão e depois a gente tem a teoria do pré-formismo, tá bom? E aí os ovinistas, enfim, tá bom? Se liga aí para a gente não perder o fim do ameado. Vamos seguindo então aqui. Cadê? Questão 3. Durante uma aula de biologia, dois estudantes começaram a discutir sobre a diferença das características físicas dos irmãos. Tem quando a gente vai ficar se comparando, né? Compara a altura, ah, por que o fulano é mais alto do que eu? Por que o fulano tem os olhos claros? Por que o fulano é mais forte do que eu, né? Eu tenho essa genética para ter mais peso, enfim. Estavam discutindo ali algumas características, né, entre os irmãos. O professor, atento àquela discussão, presta atenção que o professor sempre fica ouvindo as conversas de vocês, viu, galera? É, a gente faz e tem esse negócio. Mas a gente pega e aproveita no meio da aula, a gente não joga fora, não. Então, o professor atento à discussão, aproveitou o assunto e para abordar a importância de um dos ramos da biologia. Eu tenho certeza que você já está com ele afiado aí na boca, né? Que estuda a herança biológica. Qual das alternativas? Então, professor, a gente está muito bonzinho, não está, professor? É verdade. Ainda está te dando letra A e opções. Está mastigando tudo, né? Então, menino, vamos lá. Mas eu acredito que você já saiba, tá bom? Então, lá. Letra A. Paleontologia. Prof, o que é que a paleontologia estuda mesmo? Paleontologia, estuda aí os animais. Os fósseis, né? Os fósseis, né? Os animais passados aí. Exato. Para compreender, estuda o que está ali terrado, terrado, que são os fósseis, para poder compreender como que é essa dinâmica do que nós temos hoje, né? Ficam alguns abismos ali e a paleontologia vai completando essas lacunas, né? Bom, zoologia. O que é que a zoologia estuda? Os animais. Os animais. No geral, vertebrados, invertebrados, né? E nós temos aí a genética. Não sei o que é isso não, prof. Não tenho nem noção. Quase não foi falado durante a aula. Não tenho nem noção do que seja isso. E a gente tem a letra D. Histologia. O que é que a histologia estuda? Os tecidos. Exatamente. O nosso organismo. Apesar de, numa das teorias, a gente falar ali da compreensão, do início da compreensão na epigênese, no início da compreensão dos folhetes embrionários, mas a gente não dá, eles não tinham essa compreensão ainda, tá? Não tinham, não. E aí, a gente tem na letra E, a botânica. Ok. O Harvard ali, né? O Wolf, fizeram ali o estudo comparando as estruturas das folhas, a estrutura da flor. Viram similaridades. Aí foram descrevendo, mas não era o estudo de botânica. Tá bom? Então, o que vai te dar a compreensão dessa transmissão de características, é justamente a... Qual é a opção? C. Genética. Tá bom? Quer falar alguma coisa, prof? Não, não. Eu só queria complementar, né, que, como a gente falou ainda agora, quase como a gente não citou genética, né, nesse ponto. É que dúvida, né, professora? Essa questão gerou aí, né? Imagina que o aluno deve ter tido muita dificuldade. Mas eu só ia tirar essa onda mesmo, não tava assim. Né? Mas vamos pra próxima. Ok. Então, agora, uma questãozinha pra gente se ligar no Enem. Vamos lá? Apresente informações sobre as descobertas de George Newport e Jegenbaugh, né, para assegurar o fim do pré-formismo e o avanço dos estudos sobre hereditariedade. Olha, eu não sei não, viu? Eu acho que o prof tá querendo facilitar a vida de vocês. Com certeza tá querendo facilitar a vida de vocês. Porque ele joga aí as respostas junto com as perguntas. Ai, ai, ai. Então, olha só, gente. George Newport, ele foi aquele que deu, né, um suporte aí para essa compreensão, certo? Do que falava e tratava junto com o Carl Jegenbaugh. É. Carl Jegenbaugh. Vocês compreendem esses nomes aí, né, professor? O pessoal, porque é um nome diferenciado, né, professor? Exatamente. Então, um primeiro, o Newport, ele tava ali, ele foi aquele que focou na questão das rãs. Ele observou que é fecundação externa, né? A gente sabe disso. Então, as fêmeas liberam os óvulos na água e esses óvulos, ele conseguiu observar que esses óvulos, com certeza ele levou para o laboratório, teve todo um estudo e, como vai dizer, professor, teve apoio de ferramentas para poder fazer essa visualização, porque nós estamos falando de células. Óvulos e espimatozoides são células reprodutivas, não é isso? Então, eles observaram que houve esse óvulo, liberado pela rã, era fecundado pelo espermatozoide. E aí eles falaram, poxa, então não havia essa junção, que aí eles chamaram de fecundação, tá bom? E aí o Gembarge, ele já estava falando ali sobre a presença de estruturas reprodutivas, tanto nos animais quanto nas plantas e aí a gente tem toda essa compreensão que nós temos hoje. do Shivan falando das células animais e das células, a compreensão do que era uma célula vegetal, uma célula animal. Hoje nós temos todo esse suporte e a gente sabe, então, compreende todas as estruturas reprodutivas de todos esses seres vivos. Mas, olha que, para tudo isso de hoje, para todas as informações de hoje, serem tão fáceis de assimilarmos, apesar do professor não ter dito no início da nossa aula que a genética pega um pouquinho, pega, mas não dá para enrolar tranquilo, né galera? Com certeza. E aí, essa compreensão fez com que muitos conseguissem chegar ao que a gente tem hoje. Lembra lá da teoria da pangênese? Aí você tem o Lamarck, que criou a teoria do uso e desuso, tem a teoria que é mais falada, discutida, aceita ali no meio, dentro do ramo da biologia, que é a de Charles Darwin, sobre a evolução das espécies, né? Onde no livro dele, eu acho que é a teoria das... é a origem das espécies, né professor? Exatamente. De 859. Então, ele, ao formular a sua... contar nesse livro toda a trajetória que ele fez... Cara, quando eu ouço essa história de Darwin, eu fico muito animada, sabe por quê? Porque o carinha aproveitou a oportunidade que ele recebeu, ele foi convidado. Quem estava responsável ali pelo trabalho todinho na navegação, não era ele. Ele foi convidado como um amigo. Ó, eu vou viajar, tu não quer não ir comigo? Vamos lá, Silvia? Vou fazer uma viagem aí de alguns meses pra rodear o mundo, vamos lá? E o carinha, eu digo, não contou outro, pegou a bagagem dele e foi embora. E aí, ele conseguiu fazer tantas... Conseguiu anotar, registrar, ele desenhava muito bem. Ele era naturalista, então ele desenhava tudo que ele via de diferente. E aí, ele ia construindo todas as informações. E ele já se baseando lá na pangênese do século XIX, no finalzinho do século XIX, né? E ele conseguiu, então, formular a teoria da evolução. Olha como é importante, tá bom? Então, meus amigos, queridos alunos, vem com a prof, vamos se despedir aqui dos meninos. Então, nós vamos terminando, finalizando a nossa aula de hoje, tá bom? É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu, Silvio Santos, professora Tabita, isso é só o começo, vem uma longa jornada por aí. Vitinho, dá tchauzinho. Se prepara aí. Fui. Tchau.